Música Três homens foram presos hoje de manhã no Jardim Andorinhas, em Campinas, suspeitos de tráfico de drogas. Os suspeitos estavam em três carros com placas de ribeirão preto quando foram abordados pela polícia militar. Com eles foram apreendidos 90 quilos de maconha, um fuzil e munição. A quadrilha já vinha sendo investigada. A suspeita é que a droga iria abastecer o tráfico no Jardim São Fernando, em Campinas. Assaltantes invadiram a casa de uma família chinesa no bairro Castelo, em Valinhos, na manhã de domingo. Onze pessoas estavam na residência e foram feitas reféns. Os criminosos roubaram joias, celulares, computadores e objetos de origem chinesa. Depois que o bando fugiu, a família conseguiu chamar a guarda municipal e foi libertada. Ninguém foi preso. Onze adolescentes da Fundação Casa de Campinas fugiram da unidade no final da tarde deste domingo. Apenas um deles foi recapturado. Os adolescentes que estavam internados nesta Fundação Casa escaparam em plena luz do dia. A fuga aconteceu por volta da uma hora da tarde. Os menores jogavam futebol na quadra de esportes, quando pelo menos onze deles subiram no teto e conseguiram escapar. Apenas um foi recapturado porque quebrou a perna. Um agente que não quis se identificar conversou com a nossa equipe. A paga ficou aqui um tempão. Ficou sobrevivendo uns dez minutos aqui, mas não pegou ninguém. Muito mato, né? De acordo com a administração da Fundação Casa, um monitor que vigiava o grupo ouviu o barulho e tentou impedir que eles fugissem, mas foi rendido por outros dois internos. A corrigedoria da instituição instaurou sindicância para apurar as circunstâncias em que tudo ocorreu. A fuga dos menores acontece em um momento em que a discussão sobre a redução da maioridade penal ganha força em razão da participação de adolescentes no mundo do crime. Na região metropolitana de Campinas, ela já é maior do que a da capital. No primeiro trimestre de 2013, foram registrados 355 casos envolvendo adolescentes na região de Campinas, o que representa mais de 11% de todos os casos. Na capital, foram quase 8%, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. A frente fria que se desloca pelo estado deixa o céu parcialmente encoberto amanhã. A nebulosidade tende a diminuir ao longo do dia e o sol aparece em alguns intervalos. O tempo fica estável e não há previsão de chuva. Já a umidade relativa do ar pode atingir os 40%. Em Jundiaí, a máxima prevista nesta terça-feira é de 23 graus. Em Campinas e em Capivari, de 24. Já em Americana, de 25 graus. Futebol nos pênaltis, o Mojimirim perdeu para o Santos e se despediu do Campeonato Paulista. Já a Ponte Preta se classificou para a final do Torneio do Interior depois de vencer o Linense. Todas as informações do esporte agora com Carlos Batista. Boa noite. A Ponte Preta venceu o Linense por 1x0 em casa e se classificou para a final do Paulista do Interior. A Macaca enfrenta a Penapolense na decisão em jogos de ida e volta. As duas equipes entram em campo determinadas, mas pouco inspiradas. No segundo tempo, a Ponte volta pior. O chute mais perigoso da Macaca é de Wendel. Melhor em campo, o Linense pressiona, mas para no goleirão Edson Bastos, que faz milagre em uma, duas, três, quatro vezes seguidas em menos de dez minutos. E se o ataque do Linense não é eficaz, não pode se dizer o mesmo da Ponte. Rildo rouba a bola na intermediária, não desiste e deixa Chiquinho sozinho para fazer o único gol da partida. 1x0 e a classificação para a final do Torneio do Interior, carimada. Depois de empatar em 1x1 no tempo regulamentar, o Mogi Mirim perdeu para o Santos nos pênaltis 5x4 e está eliminado no Campeonato Paulista. Logo no início, Edu Dracena tenta confirmar o favoritismo, diante de um Mogi que começa o jogo assustado, mas que aos poucos vai encontrando espaços para atacar. Os mais de 10 mil torcedores do Sapão vão à loucura quando Rony cai na área e o juiz não marca pênalti. Vícero aparece bem pela esquerda, só que Mirales chega atrasado. No último lance de perigo da etapa inicial, Caramelo faz bela jogada pela direita e Rony, de cabeça, faz 1x0 o Mogi. No segundo tempo, Henrique tem grande chance para ampliar. Com três atacantes em campo, o Santos parte para cima do Mogi. Aos 31, Daniel faz milagre, mas não consegue segurar a cabeçada de Edu Dracena. Fim de partida, 1x1 e decisão por pênaltis. 3x3 nas primeiras cinco cobranças. Rafael e Daniel defendem um chute cada, enquanto Mirales e Juninho erram o alvo. Na hora das cobranças alternadas, 4x4. Aí Edu Dracena converte. E Rafael vai bem na cobrança de Rony, 5x4 o Santos. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band e amanhã, ao meio-dia e meia, no Jogo Aberto Regional. Dois diretores do Hospital Veracruz, em Campinas, prestam depoimento à polícia sobre as mortes de três pacientes que passaram por exames de ressonância magnética. Até logo depois do intervalo.